Porque falar de Natal é falar de moda, moda, Natal, Natal, é moda, moda, Natal. Deve estar lá agora. Deve estar lá agora. Apoia xícara, toma mal. Parabéns. Mais entusiasmo, cara. Mais? Mais? Vamos lá. André? Vai ficar perfeito. Então vamos lá. O Jasmine Manga lá de... Ai, gente, não consigo falar. Falar eu. Você vai aí? Epeu! Vai. Pode continuar daqui? Pode colocar. Estamos na floresta. Desculpa. Eu ia falar a loja da Cleide. Vamos lá. Estamos na loja da Cleide.